Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então, só para explicar um pouco em que consiste esse canal, se trata de uma série de entrevistas, de conversas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, ou que vivam fora do Brasil, por exemplo, diferentes gerações, diferentes práticas, lugares identitários, enfim. A ideia do canal é um pouco pensar em conjunto como o fazer curatorial nas artes visuais do Brasil, ele é diverso e, enfim, e mesmo esse canal não dá conta de tantos fazeres e tantas pessoas. Então, hoje, a gente tem aqui do outro lado da câmera uma presença muito ilustre, queria agradecer a presença dela aqui comigo e com a gente, que vê esse vídeo no futuro e queria pedir, mantendo nossas tradições aqui, para ela, por favor, se apresentar para a gente. Rafael e todo mundo, gente, boa tarde. É um prazer estar com vocês. Rafael, muito obrigada por esse convite e também muito obrigada pelo seu projeto. Na verdade, por esse fôlego de estar criando uma rede entre os diversos curadores brasileiros, de uma forma democrática e aberta. Eu sou Tereza de Arruda, sou historiadora de arte, sou curadora brasileira, alemã, italiana, moro entre Berlim e São Paulo. E é um prazer estar com vocês aqui hoje. O Rafael, nós já começamos a conversar sobre esse diálogo há algum tempo, mas hoje é uma sexta-feira, 17 horas, é quase como o nosso happy hour. Maravilha! Tereza, queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade e interesse também. E queria, é claro, começar do começo, né? Queria te perguntar um pouco como é que deu esse seu interesse pelas artes visuais, em que momento da sua vida, porque tem um dado na sua biografia que eu acho muito bacana, que é esse fato de que você foi pra Berlim estudar arte visuais, você fez a graduação, se eu entendi corretamente, em História da Arte em Berlim. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua vida pré-universitária e pré-viagem, né? Pré-mudança, digamos assim. O que te levou a se interessar pela arte e pela cultura de forma ampla? Olha, Rafael, eu acho até super bacana esse programa, essa série que você criou, porque é um momento em que nós podemos falar assim abertamente. Aliás, vamos falar sobre coisas que normalmente a gente nem conversa, é algo extremamente informal. Vai ser assim, pra mim, eu estive pensando nesses dias, bom, vamos conversar, tal, é quase como uma sessão de nostalgia. Na verdade, eu já sou veterana, é um tempão tudo isso. Mas eu vou compartilhar com vocês, é um prazer poder contar como foi um pouco o início desse percurso. Tudo muito lá atrás, eu sou de São Paulo, e na verdade, na época em que eu me interessei por alguma coisa a mais, eu não saberia dizer se seria realmente arte contemporânea. Na verdade, eu sempre me interessei por idiomas, me interessei por culturas distintas, e naquele meu momento, ainda, como jovem, super jovem, adolescente no Brasil, o que me trazia mais próximo de um contexto internacional foi a minha primeira universidade, que foi escolher, realmente, por essa aproximação internacional, eu fiz a administração de empresas baseada em comércio exterior. que essa era a forma que eu tinha, naquela época, prática de começar um diálogo internacional. Trabalhei vários, alguns anos nessa área, durante os estudos, né? 40 horas por semana, o trabalho normal, a faculdade à noite, no sábado, as aulas de idiomas, eu sempre me interessei, então, primeiro foi em inglês, depois comecei com alemão, e quando foi 87, eu ainda estava como estudante no Brasil e tal, eu pensei, bom, vou ter que aprimorar um pouco esse alemão, né? Porque só aqui no Brasil não é um idioma como o inglês que você tem acesso. Então, eu me organizei, pesquisei, me virei, e achei um curso indicado, inclusive, por um super professor, na verdade, eu não conhecia ninguém na Alemanha na época, eu fui no consulado, juntei material, naquela época você mandava carta, né, por diversos cursos. E eu tinha um professor, que ele é brilhante, algumas pessoas devem conhecer, é o Norval Baipelo, ele é da área de semiótica, mas naquela época ele era sócio, professor de alemão também, ele tinha, no curso de idioma que eu frequentava dos sábados com ele, ele tinha as páginas amarelas de Berlim. E ele falou pra mim, olha, se eu fosse possível, eu iria pra Berlim, porque ele tinha feito o doutorado dele aqui, eu acredito que em dadaísmo. Ele tinha essas páginas amarelas de Berlim, e tinha um anúncio de uma escola de idiomas. Eu havia escrito pra várias, pela Alemanha toda, eu escrevi pra essa de Berlim, por fim, eu acabei vindo passar dois meses, verão de 87, em Berlim, fazer um curso de alemão. E na verdade, era o ano que Berlim completava 750 anos de existência, era assim, aquela cidade completamente única, aquele contexto único, e já que naquele momento eu comecei a investigar na universidade, que eu poderia visitar, frequentar. Eu me deparei com um curso de história da arte, eu não fiz artes plásticas, eu fiz a história da arte, que justamente eu voltei pro Brasil, terminei a faculdade, me organizei, trabalhei, estruturei, juntei dinheiro e tal, e resolvi daí tentar voltar pra Alemanha e depois se organizar. Claro, isso foi então no começo de 89, primeiro eu tinha que aperfeiçoar o alemão, e depois me inscrevi realmente na universidade, porque no Brasil naquela época não existia o curso de história da arte como algo autônomo, e na Alemanha já existia, então eu vim fazer história da arte porque eu percebi, eu quero entender, eu quero, sei lá, talvez trabalhar com arte, eu quero saber um pouco mais, porque no momento que eu saí do Brasil, já muito jovem, ainda muito jovem, eu já tinha me formado, eu trabalhava, eu era gerente de uma empresa com 23 anos, e eu pensei, gente, será que é isso? Acabou a graça, é só isso, né? Então, assim, realmente eu vim pra Berlim sozinha, pra tentar aprimorar o alemão, entrar na universidade, fazer história da arte, e todo mundo fala muito das cotas, né? De tudo pras universidades, também tinha cotas naquela época, em 89, para o curso de história da arte na Universidade Livre de Berlim, que era uma universidade do lado ocidental, né? A Universidade Livre de Berlim tinha cota, eram vagas somente de quatro estrangeiros por semestre para a história da arte, sabe? Era uma coisa, assim, muito limitada. Mas eu me inscrevi, consegui a vaga, comecei a estudar, então, aqui, final de 89, 90, e fez todo o curso de história da arte aqui, que, na verdade, não era uma formação de curadoria, mas o que me ajudou muito foi já o background que eu tinha e toda a minha experiência já naquele setor de administração de empresa, com comércio exterior. Eu já lidava com todos os documentos de importação e exportação, com todos os tipos de caixas, com todos os tipos de seguros, com todos os trâmites alfandegários. Então, eu consegui, assim, na verdade, o que pareciam ser duas coisas completamente distintas, elas foram automaticamente fazendo sentido. Um foi um instrumento para facilitar, para fomentar o meu outro interesse. E só para fechar em termos do estudo, eu encerrei meu estudo aqui, fiz o mestrado, mas também quando eu estudei aqui, vamos pensar, começo de 89, quando eu cheguei, gente, eu era, mesmo na universidade, o alemão que eu tinha, não era ainda um alemão digno de estudar a história da arte, não é uma universidade alemã, tive que dar uma colida nele. Mas foi impressionante e foi muito feliz tudo, porque de você eu me deparei, assim, com bibliotecas maravilhosas, acervos maravilhosos, uma faculdade maravilhosa gratuita. Então, foram, assim, muitos atrativos. Mas, claro, o contexto, para mim, era um tanto quanto ilusitado. Eu tinha, assim, que retomar, né, várias informações de caráter histórico, cultural, para poder me inserir nesse contexto. No começo, foi difícil, porque eu não entendia, né? Poxa, eu era realmente uma ET, mas, assim, mas não demorou muito tempo, né? Logo, você percebe, você descobre os seus caminhos. Então, eu percebi que o que era a minha desvantagem de ser uma estudante brasileira aqui, naquela época, o que era a minha desvantagem passou a ser vantagem, passou a ser um diferencial. E, nesse momento que eu percebi isso, eu comecei a investigar pontos que pudessem ter uma conexão com o meu breve histórico. Então, por exemplo, a universidade era completamente tradicional. Não se falava de arte contemporânea. Até a minha formação inteira nunca se falou de arte contemporânea. Mas, eu fui buscando nichos. Por exemplo, tinha um curso, bom, barroco em Chilesian. Chilesian é uma região da Europa. Porque, sim, mas barroco tem alguma referência do nosso histórico brasileiro. vai ser bom, vai ser interessante. Mas, por exemplo, eu não sabia que Chilesian era uma região que atualmente já pertenceu à Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, tinha que retomar várias coisas. Mas eu fui achando os nichos. Teve uma época que eu consegui também fazer um curso super bacana. Era sobre arquitetura. Mas, daí, eu descobri que Oscar Niemeyer construiu um prédio em Berlim que foi o resultado de uma competição em 1957. Logo após a guerra, teve vários projetos, concursos, mas os arquitetos estavam convidados. Esse se chamava Interbau. Veio Oscar Niemeyer, Le Corbusier, todos eles construíram em Berlim. Então, quando eu soube disso, eu fui investigar sobre esse prédio, escrever um trabalho na universidade, porque eu fiz entrevista com a Niemeyer. Então, todo o tempo eu estou tentando construir um nicho para mim dentro desse universo. E encerrei, daí, os estudos com o mestrado. Na verdade, foi bem bacana. Também escrevendo sobre um pintor viajante, Eduard Hildebrandt, que em 1844 ele foi para o Brasil. Ele foi em uma missão oficial pelo rei da época, Friedrich Wilhelm IV. Ele foi recomendado por Alexander von Rumble e toda a produção dele ficou aqui no acervo estatal e está em Berlim. Então, por fim, eu escrevi meu mestrado sobre esse artista. Eu tinha acesso aos originais, que estão a maior parte aqui no acervo de papel, no corpo, prestígio e cabinete, são gravuras, aquarelas. Então, aos poucos, eu fui assim, crescendo uma rede, para fazer sentido para mim, da minha existência aqui. e tanto que, logo a primeira vez que eu voltei ao Brasil em 91, depois que eu já estava aqui nesse período inicial, eu já voltei acompanhando um projeto. Houve um intercâmbio, era um workshop que acontecia em João Pessoa, que foi organizado pela Kunsthalle de Berlim da época e eu tinha feito um estágio nessa Kunsthalle. Ela unia artistas brasileiros e alemães por um mês, trabalhando em um espaço novo que existia, chamava espaço cultural. Então, nesse primeiro momento, em 91, eu já voltei para o Brasil já acompanhando a participação alemã. Mas tem um outro fato, assim, extremamente importante, se a gente fala de Berlim, gente, quando eu estava aqui, caiu o muro, abriu o muro de Berlim. Então, era quase como você estava no lugar certo, no momento certo. E isso mudou tudo. Mudou tudo porque deu mais possibilidade, uma dinâmica um pouco mais ativa. Berlim já era típico, por isso que eu resolvi vir para Berlim também, porque outras cidades eram interessantes, como Düsseldorf, Colônia, Monique, mas elas já eram mais fechadas, já eram mais conservadoras. Berlim sempre foi um pouco mais distinta. E daí, de repente, 89, abriu o muro de Berlim. Inclusive, é bom que nós estamos falando hoje, agora, porque justamente na semana que vem se comemora 30 anos da reunificação da Alemanha. Então, são todos elementos, assim, eu vou pensar que eu sou quase um dinossauro, mas são todos elementos, assim, da vivência, da evolução sociopolítica, econômica, cultural da Europa que rebateu pelo mundo, rebateu pela Ásia, que aconteceram, né? Que foram super relevantes e, por sorte, eu estava aqui, né? E pude acompanhar um pouco isso e daí que o meu percurso foi também acontecendo mais ou menos no ritmo dessas novas possibilidades, né? Como que um novo desbravamento. Ótimo! Não, muito bom, Tereza, muito bom ouvir. Eu não sabia dessa sua primeira formação em administração e acho que é muito bacana e acho também que a gente vai falar algumas vezes sobre isso, né? Esse lugar da curadora e do curador que também é, de certa maneira, enfim, uma empresa, entre aspas, de correr atrás de apoios, enfim, de se gerenciar, mas a gente já fala sobre isso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, então, sobre essa entrada da arte contemporânea na sua vida, digamos. Você falou agora desse projeto com a Kunsthalle, desse intercâmbio, né? Alemanha-Brasil, digamos. Eu também não sabia desse mestrado no Hildebrandt, que é um artista, enfim, incrível também, muito importante e ainda muito pouco falado no Brasil. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que foi esse processo, digamos assim, de passagem, entre aspas, entre uma formação tradicional, né? Em história da arte, para um contato com os artistas, com interesse em arte contemporânea e, pouco a pouco, essa passagem sua como curadora mesmo, né? Como é que foi esse processo, assim? Que eu imagino que tenha sido nos anos 90, né? É, exatamente. Quando o curador ainda era uma coisa, assim, muito recente, né? Bom, a partir de um momento que eu estava estruturado, estava já nesse caminho dessa iniciação, dessa pesquisa, eu percebi, eu me sentia sempre atraída pela essa troca cultural. A troca cultural, na verdade, ela é parte da nossa essência do Brasil, porque todos nós temos um certo background. você tem um histórico sociocultural, você tem uma procedência. E na nossa vivência no dia a dia no Brasil, ele é composto disso. Nós temos que enxergar essa multiculturalidade nossa, é algo muito forte. Então, foi isso que me deu o diferencial aqui. Como eu comentei, eu me sentia como um ET, mas quando eu percebi que as desvantagens eram as vantagens, a vantagem era a nossa versatilidade, essa forma de você olhar tudo de uma forma um pouco mais ampla. então, a partir daí, eu já, ainda continuando todo aquele estudo super tradicional, mas já tenta porque acontecia em Berlim, porque não é à toa, Berlim é um polo extremamente essencial de cultura na Europa. Ele já foi um polo muito forte no século passado, se você pensar, na década de 20, nos períodos entre guerras, sempre teve vários movimentos, sempre foi um local de concentração de artistas internacionais, nós tivemos vários movimentos internacionais que tiveram um grande respaldo aqui, ou que se não tivessem passado por aqui, eles não teriam despontado, como o Dadaísmo e vários outros. Mas também, Berlim sempre teve assim, uma Alemanha, né? A Alemanha teve uma preocupação com a sua cultura. E, por exemplo, se eu estava naquele primeiro momento da queda do muro, daí nós já começamos a investigar o que estava do outro lado deste muro. então, por isso, em 1991, quando eu já fiz esse projeto com a Conserralha, os artistas que nós levamos para o Brasil, para esse projeto de João Pessoa, eram metade da Alemanha Ocidental e metade da Alemanha Oriental. Agora, você imagina que os da Alemanha Oriental era a primeira vez que eles estavam saindo da Europa. Alguns deles, a primeira vez, estavam saindo da Alemanha. Então, isso tudo me despertou uma atenção muito grande e foi muito bom compartilhar, porque eu acho que o que nós fazemos em termos de curadoria é criar uma rede e compartilhar esse conteúdo, essa investigação. Mas, claro, estava naquele momento de Berlim, toda aquela onda, aquela movimentação e foi assim, quando o muro caiu foi quase como um tsunami. existiam já movimentos de arte contemporânea estruturados, por exemplo, em Berlim, você tinha assim os Novos Selvagens, Salomé, Castelli, vários artistas também já estavam circulando naquele momento um pouco pelo Brasil, pelas Bienais. Então, tinham já movimentos que foram criados aqui por detrás do muro, nesse nosso lado ocidental, que é o lado que eu estava. Então, eu já ia acompanhando eles porque também já tinha alguma referência. Nós temos sorte de ter tido no Brasil a Bienal de São Paulo, que sempre teve uma representação muito boa internacional. Então, isso já dava alguns sinais, já mostrava alguns caminhos. Bom, daí, de repente, quando caiu o muro, tinha todo o outro lado oriental para ser investigado. Então, foi uma aproximação muito grande, foi uma troca muito grande, muito intensa. Mas isso, de Alemanha para Alemanha, que era muito interessante e muito inusitado, porque o muro existiu por 40 anos. Mas se eu estou falando assim, 89, quando se abriu o muro de Berlim, mas nós temos aquele precedente gigante que é o período pós-guerra. Nós tivemos um movimento imenso do pós-guerra que aconteceu aqui na Alemanha. Eles tiveram que se reposicionar mundialmente, foi assim que surgiu a documenta de Kassel, foi assim que surgiram vários outros movimentos e também a arte contemporânea alemã do pós-guerra, ela foi muito bem estimulada, porque precisava retomar o espaço. Nós temos, assim, artistas maravilhosos como Guerra Verista, Sigmar Porc, Anselm Kifa, que são todos, assim, os representantes do pós-guerra, assim, bem autênticos e eles trabalharam isso nas suas obras. Então, nós temos sempre essa vivência. Então, eu tive a oportunidade de acompanhando, paralelo aos estudos da história da arte, que era algo, assim, tradicional, estar assim, em loco, convivindo com esse novo momento. Você imagina uma Berlim se reestruturando nesse momento, por exemplo, o lado oriental, do nada, começar a se reposicionar. Por exemplo, eu lembro quando teve a primeira documenta pós-queda do muro, acho que foi 91, 92, daí teve um projeto em Berlim que se chamava 37 espaços. 37 espaços, porque era assim, na região do Mite, foram, teve intervenções de arte, mas era, assim, uma região completamente destruída, completamente inusitada. Então, você entrava nos lugares, você não sabia, isso é arte, é intervenção, ou é assim mesmo, ou é isso que está, assim, completamente detonado. Então, foi, assim, uma época muito frutífera, de uma troca muito grande. Então, aí, já entrei e foi seguindo. E eu acho que nós temos os remanescentes disso em Berlim até hoje, por exemplo, nessa mesma região de Mite, onde teve esses projetos 37 espaços em 91, 92, é onde acontece a Bienal de Berlim, em um desses espaços, inclusive ela foi inaugurada duas semanas atrás, a versão atual. Então, esse fato de eu estar em Berlim, naquele momento que caiu o muro, isso já foi muito propício para uma inserção, para construir ou para se criar um próprio nicho, porque tudo, as barreiras, literalmente, as fronteiras, literalmente, elas estavam todas maleáveis nesse momento. Super interessante. E aí, claro, não, e acho que é muito bacana pensar, né, como que, enfim, você, estando aí, você conseguiu, esses nomes todos que você falou, você conseguiu ver essas carreiras começarem a aparecer ou mesmo se institucionalizarem mais depois da queda do muro com todas as mudanças que aconteceram, não aí, mas como você falou também, mas no mundo todo. Agora, quando eu olho o seu percurso, o seu currículo, pelo que você me mandou, pelo que eu pude também investigar na internet, porque sempre tem um processo de investigação, eu queria que você comentasse uma experiência, são muitas experiências que você teve, claro, a sua carreira ela é muito profícua, você fez e faz muita coisa, então acho que no caso da nossa entrevista, acho que eu nem vou fazer perguntas tão cronológicas, acho que eu vou mais por tópicos, que acho que vai fazer mais sentido. Então eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa experiência, acho que é um bom pontapé inicial, da participação do Silvio Meirelles na Documenta 11, em 2002, que você, que condenou isso. E estou começando com essa pergunta por quê, Tereza? Porque tem uma coisa que me chama muito a atenção na sua trajetória, queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, que é, por mais que na universidade você tivesse pensado esses vínculos com o Brasil, nesse seu lugar aí de ET, que você mesma comentou, e claro, isso faz total sentido, eu acho muito curioso como que na sua carreira como curadora, você fez projetos e faz com brasileiros ou sobre Brasil, mas de nenhum modo, muito pelo contrário, você se colocou nessa gaveta identitária, digamos assim, então isso me chama muita atenção, porque eu sei que outros curadores brasileiros, quando eles saem dos seus países, quando eles saem do Brasil, vão morar nos Estados Unidos, na Europa, etc., muitos são enxergados como aqueles curadores de arte brasileira ou de arte latino-americana e trabalham explosivamente com isso, e você não, não à toa se fala tanto nesse seu interesse da troca, da troca cultural, do multiculturalismo, enfim, então antes de a gente entrar em vários capítulos da sua vida que lidam com outros lugares do mundo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua relação com o Sildo e com a documenta. Olha, como nós estamos aqui nessa sexta-feira à tarde, no nosso happy hour, vou contar um pouco das coisas que acontecem por trás dos bastidores, né? Não, o Sildo, uma pessoa incrível e essa participação dele na documenta já era a segunda vez que ele participava, ele participou na documenta do Ian Huth, um trabalho maravilhoso que era uma instalação completa das fitas métricas, depois nós estávamos nesse outro momento em que ele foi convidado novamente a participar da documenta, o curador-chefe era o Okwe, invesor, e tinha um subcurador que era o Basualdo, que vive, acho que em Nova York, e tal. Eu conheci o trabalho do Sildo, acompanhava, tudo bem. Mas, daí eu vou contar justamente como isso aconteceu. A Bienal, acho que inaugurava em junho, era talvez assim, em março, me telefona os organizadores da documenta. Eles queriam conversar comigo, eles estavam com problemas imensos para realizar esse trabalho do Sildo. O trabalho foi, vou contar brevemente o que era, eu não lembro o título, né? mas na verdade era muito, eu lembro que tem uma referência da infância dele, acho que em Goiânia ou Brasília, do momento de sede, bom, de qualquer forma, a obra são vários carrinhos de sorvete, mas na verdade todos os sorvetes são feitos de água, e já naquela época de 2003, era uma obra lidando sobre a sustentabilidade, sobre a natureza, sobre a importância de elementos primordiais e que não são de posse de ninguém. A água é direito de todo mundo. Então, na documenta era o seguinte, a obra, vários carrinhos de sorvete espalhados por toda a cidade e distribuindo o sorvete de água. O sorvete tinha assim três formatos, tinha um carrinho especial, tinha um balade especial, tudo mais. Mas a documenta me ligou os organizadores porque estavam com problemas imensos, porque nenhuma empresa, isso é uma história engraçada, nenhuma empresa de sorvete na Alemanha queria parar a produção para executar a produção do silo. Então, era assim, quase como uma missão impossível. E, por coincidência, eu estava a caminho do Brasil por um outro projeto naquela época. Mas tinha que ser tudo muito rápido, porque era em março e a documento inaugurava em junho. Bom, resumindo, eu fui convidada a coordenar a realização desse projeto, mas de uma ordem mais prática, tá bom? Porque tínhamos que resolver isso. Daí no Brasil já tinha um levantamento prévio, bom, eu só sei que foi assim um levantamento em loco para contactar empresas e tudo que a gente pudesse trazer para cá. Essas empresas que produzem os sorvetes que são vendidos nas garagens, sabe? Aquela coisa bem trivial, bem informal. Eu lembro que eu fui em algum lugar em Santo André visitar fábricas, por fim, mandamos para Alemanha tudo. Conseguimos comprar no Brasil a fábrica, as máquinas de fazer o sorvete, a máquina de embalar, os carrinhos, tudo mais. Só que era assim de uma produção tão precária que não existia nem manual. Então, nós mandamos tudo para Alemanha e aqui nós montamos a produção do cíldo em um hospital psiquiátrico. Então, os pacientes iam produzir, mas como não existia manual, eu, ainda em São Paulo, quando nós compramos as máquinas, eu aprendi ali como fazia e depois eu fiquei também, sabe, nesse momento inicial ensinando as pessoas como que ia produzir esses sorvetes, sei lá, estruturar. Então, quer dizer, eu não fiz a curadoria, mas era assim uma missão semi-impossível e foi super bacana, foi super divertido. O cíldo é uma pessoa incrível como pessoa, como artista e depois tivemos já várias outras trocas, várias visitas em ateliê, vários outros momentos, mas, por exemplo, essa documenta foi algo assim pontual, emergencial e que era realmente como um hotline, acharam o meu hotline e foi indicada para eles, justamente para isso e daí resolvemos o que tinha que ser resolvido. Bacana. Agora, queria que você falasse um pouquinho, Tereza, dos projetos que você fez com o Alex Fleming e queria aproveitar, já que estou tocando o nome do Alex Fleming, que é um nome, enfim, super importante para a história da arte no Brasil, que mora na Alemanha há muito tempo, queria que você falasse um pouquinho sobre como que você enxerga... Eu estou resgatando... Eu vou falar do Fleming, deixa eu te mostrar. Olha, resgatando da minha gaveta as embalagens do sorvete do Sildo. Que ótimo! Que ótimo! E os palitos do sorvete? Olha só! Isso aqui é uma relíquia. Eu queria que você comentasse um pouquinho não só das suas experiências com o Fleming, mas dessa diáspora brasileira, digamos assim, na Alemanha, né? Porque nesse momento atual tem, claro, não só você que está esse tempo todo na Alemanha, mas tem Daniela Labra na Alemanha, a Lisete agora está vivendo aí, acho que temporariamente por causa da Bienal de Berlim. Da Bienal. Tem uma série de artistas vivendo aí, tem um outro curador mais jovem, o Nuno, se não me engano, que trabalha também numa instituição aí na Alemanha. No Museu da Berlima e na Galeria, isso. Pois é, eu queria que você falasse assim, dessa sua relação com o Fleming e como que você enxerga, já que você está aí há 30 anos já, mais até, essa diáspora brasileira na Alemanha, né? E como é que você se sente também assim, como uma das curadoras brasileiras que está aí há tanto tempo, né? Ou seja, de certa maneira, imagino que as pessoas, assim como te ligaram para ajudar, no caso do Sildo, para trabalhar, também te procurem, sei lá, ah, chegou tal pessoa do Brasil, tem que conhecer a Tereza. Então, como é que você se sente sendo uma espécie de âncora, entre aspas, e de bússola também para muitas pessoas que acabaram de chegar em Berlim? Bom, vamos lá por partes. O Fleming. Incrível que, aquele, eu comentei que em 91, eu voltei ao Brasil pela primeira vez para coordenar a parte alemã de um workshop de artistas brasileiros e alemães de outra pessoa, o Fleming participava. Foi a primeira vez que eu trabalhei com ele. Em 91, ele participava desse workshop. Só que, quando eu cheguei, ele já estava de partida para um outro projeto. Então, foi assim, um encontro muito breve. E depois de um momento em São Paulo, vou contar uma história engraçada, já que hoje é sexta-feira à tarde, vou contar histórias engraçadas. Nós temos uma grande amiga em comum, que é a Leonora Marante, e uma das minhas idas ao Brasil, acho que foi mesmo em 91, 92, nós fomos juntos, Leonor, Fleming, eu, para um show da Rita Lee, inclusive no chevette marrom dele. Só que isso, ele esqueceu plenamente. Ele acredita até hoje, ele não acredita que eu estive naquele chevette marrom com ele, mas eu estive. Bom, e daí é o seguinte, depois de algum tempo ele participou da Bienal de São Paulo, não sei se foi em 91, 92, e daí ele teve um convite para expor aqui na Alemanha em uma galeria, Tameram Busch, que trabalhou com ele, acho que por algum período, e daí nós nos reencontramos aqui na Alemanha. Então, quer dizer, uma pessoa que eu conheci brevemente ainda ali no Brasil, e depois reencontrei logo aqui na Alemanha, depois que ele retornou a viver na Europa. O Fleming viveu dois momentos na Europa, em Berlim, ele viveu em 85 e do lado oriental, porque ele conhecia uma pessoa muito interessante, eu vou contar que é o Francisco Chagas Freitas, que é um colecionador, é um brasileiro, que na época ele era adido cultural na Embaixada do Brasil, no lado oriental. E o Fleming, eles já se conheciam, inclusive, o acervo do Chagas Freitas foi iniciado, basicamente, com uma obra do Fleming. então, o Fleming já havia vivido aqui em 85, depois ele retornou em 92, como eu também estava em Berlim, nós temos uma troca, assim, muito forte, muito intensa. Tive a oportunidade de trabalhar com ele inúmeras vezes aqui em outros países, já fizemos também em Bernal de Havana, vários outros projetos, e, claro, como nós estamos aqui desde esse início da década de 90, é uma certa referência, porque naquele momento não eram tantos brasileiros que estavam aqui. O Fleming tem procedência alemã, ele já falava um pouco de alemão, mas naquele primeiro momento, eu acho que o idioma e alguns outros contextos criavam uma certa barreira. Nos últimos anos, nós temos uma movimentação, uma inserção muito maior de brasileiros aqui, de vários segmentos, e nós temos atualmente vários artistas morando, tem vários curadores, eu não posso dizer que seja uma rede forte, mas tem uma presença significativa e que é muito bom. Pode ser que eu seja referência para muitos, a gente tenta fazer uma troca, em algum momento, de experiências, de informações, dessa rede inoficial que nós temos, mas o importante também é a nossa inserção. E é claro, quando você já teve uma referência, a gente já estava aqui há décadas, isso pode ser que esse percurso que nós iniciamos lá atrás, os primeiros que estavam aqui, que isso já facilite um pouco para os próximos que estejam vindo, para que tenhamos, espero que tenhamos abrido algum certo caminho, criado um diálogo um pouco mais intenso nesse meio tempo. Nós levamos muitas pessoas ao Brasil, sabe, quando temos oportunidades de colegas, diretores de museus, curadores, então, mas eu diria que é um trabalho que faz parte de um processo de ordem gradual, e muitas vezes são poucos protagonistas que estão atuando nesse segmento, mas eu digo, é um processo, isso tem que ser assim, de ordem progressiva, e tem um outro fator, o mundo, ele se altera, o foco se altera, muito dependendo das questões sociopolíticas e econômicas. A América Latina nem sempre está na pauta de interesse do mundo. Nas últimas décadas, nós já vimos que teve em alguns momentos o bom da América Latina, o bom da China, o bom da Índia, ou o que seja, mas, por exemplo, nem sempre a América Latina vai estar no foco. E também, nós passamos essas últimas décadas pela globalização, agora estamos no período pós-globalização, mas tudo isso não faz sentido se cada um não tiver uma própria identidade, algo próprio também. Esse algo próprio é que vai fazer parte dessa rede um pouco mais internacional. Então, não é assim um eixo que nós diríamos assim somente de brasileiros atuando, mas o importante é que tem uma exceção, principalmente as pessoas que estão aqui há um bom tempo, eu creio que já abriram um caminho para alguns que estejam vindo agora, porque já conseguimos trazer para cá algumas referências que ficam um pouco mais fáceis para o entendimento dessa troca internacional. Agora, então, já que você tocou nesse assunto da troca internacional, Tereza, eu vou já te perguntar sobre isso. Queria entender melhor esse seu interesse, sua pesquisa sobre esse grande continente que é a Ásia. Claro, não vou nem falar aqui arte asiática contemporânea, porque a gente sabe que o termo, claro, é complicado. tem muitas ásias dentro da Ásia, como tem muitos brasileiros dentro do Brasil, muitas Américas latinas dentro da América latina. Então, assim, me chama muito atenção essa trajetória e isso, como que, se eu estou correto, desde 2007, essa exposição, esse projeto Asian Art que você fez aí na Alemanha, depois, enfim, fiz uma pequena lista aqui, mas tem muita coisa, tem China, construção, desconstrução no MASP em 2008, que, inclusive, é um projeto que tinha já a figura do Ai Weiwei, achei muito interessante isso, estava lendo sobre isso hoje, depois tiveram outras exposições de artistas japoneses e chineses, até a gente, enfim, desembocar tanto na Índia, lado a lado, no CCBB, que eu vi, e era uma exposição super bacana, quanto, por exemplo, a China Arte Brasil na OCA em 2014, eu também vi. Então, enfim, é muita coisa, a gente poderia fazer essa conversa inteira sobre isso, mas eu queria te perguntar como é que deu esse seu interesse, porque eu falo isso assim, como recentemente tive algumas experiências de trabalho em Hong Kong e em Singapura, e muitas vezes me parece que é pouco comum que curadores e curadoras brasileiros tenham esse interesse na produção de arte contemporânea do continente asiático. Então, isso sempre me chamou a atenção em você, então eu queria que você falasse assim, como é que foi, como é que nasceu esse seu interesse e quais são alguns dos desafios de trazer uma exposição desses lugares do mundo para o Brasil, por exemplo, porque, claro, aqui tem MASP, CCBB, OCA, então, enfim, como é que foi esse seu processo de concepção de alguns desses projetos? Bom, nós vamos retomar um pouquinho, se naquele momento de 89, o muro de Verlência abriu, foi quase como um efeito dominó, muito grande, assim, acabou com a cortina de ferro que existia de todo o leste europeu, a década de 90 foi muito promissora, foi imensamente feliz para todos, teve um novo remanejamento sócio-geográfico, então, o efeito do que foi a queda do muro, ele rebateu, passou por todo o leste europeu e chegou à China, a China atual que nós temos, que nós convivemos, que nós conhecemos, ela iniciou ali naquele momento, início da década de 90, eles perceberam como o mundo, ele ia ter uma nova miscigenação, ia ter um novo diálogo, ia ter um novo impacto, China continuou sendo a China comunista, mas percebeu-se que precisava de uma abertura, precisava-se remodelar, se reestruturar e foi nesse momento, eu creio claramente que foi assim o resultado desse efeito dominó rebateu até a China. Então, eu já estava em Berlim aqui no começo da década de 90, quando surgiram os primeiros artistas chineses que apareceram nas primeiras instituições, então, isso já me chamou a atenção qual a força, qual o poder desse fato histórico, onde que ele tinha rebatido de uma forma assim mais potente e comecei a investigar, comecei a conhecer alguns artistas asiáticos, aqui já existiam alguns que trabalhavam, tinham muitos que na época eram dissidentes, assim como o Ai Weiwei estava quando a China se abriu, ele estava em Nova York, da mesma forma tinha outros que estavam aqui na Alemanha nesse momento e na verdade, e foi justamente a convite, eu tive vários convites para ir, mas eu esperia até que tivesse um pênis mais substancial porque a gente não sabia o que era essa China, e na verdade eu não tenho muitas inseguranças, não tenho muitos médios, quando eu vejo que tem alguma coisa interessante, eu vou, assim como eu vim para a Alemanha, eu poderia ir plenamente, mas eu esperei alguns sinais um pouco mais fortes e eu fui para a China a primeira vez com um desses artistas que era dissidente, que estava iniciando a retomada dele com a China, a retomada do diálogo, a partir do que o sistema havia se ampliado, isso em 2005, 2004, mais ou menos, e isso foi o início de todo esse processo, eu me deparei com uma potência imensa da arte local, com uma vivacidade imensa, com várias plataformas e aberturas para um diálogo e para um entendimento, eu visitei assim, muito, sempre, muitos artistas, por exemplo, naquela época eu já visitei o Highway Way, tanto que eu ainda depois eu expusei ele no MASP, expuse no Chicago com o Troussenta, isso tudo no período que ele ainda vivia na China, antes dele ter tido o grande conflito, antes do conflito iniciar com a estrutura local. E eu sempre percebi, gente, os artistas eram incríveis, eles tinham sempre nos seus ateliês, vários livros de arte contemporânea ocidental, há muito tempo, mesmo antes dessa abertura, eles tentavam um certo entendimento do que é o mundo fora daquele cláusulo que eles estavam vivendo. Então, justamente, essa vivacidade deles, essa abertura, esse potencial, me chamou super atenção. E, por outro lado, também, nós, como brasileiros, nós estamos acostumados com essa miscigenação. Nós temos, eu acho que, uma antena que ela dá alguns sinais. É distinto do que uma pessoa que vive em uma cultura que é mais homogênea, a nossa cultura é muito mais diversificada. Então, todos esses parâmetros que fazem parte do legado pessoal, eu acho que foi interessante para intensificar essa comunicação com eles. Daí começou a me interessar esse diálogo do Sul, Brasil, China, Índia, sem passar pela Europa, sem esse eixo eurocentrista. Então, é da forma como nós podemos conversar claramente, no mesmo nível. Da mesma forma, foi super impactante com a Índia. Eu fui várias vezes com vários projetos com os artistas indianos, faço até hoje, tudo mais. É uma conversa de igual para igual, porque nós temos o mesmo legal de histórico, passamos pelas mesmas situações, estamos no mesmo processo de pós, sem recuperação do que foi, o colonialismo. E, tanto, um dos projetos bem interessantes que eu pude unir, isso tudo, foi o ano passado na Deinaldo Curitiba. Nós tivemos uma grande participação dos países BRICS, que eu fiz a curadoria, e isso foi muito feliz, porque tivemos expoentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Podemos colaborar com vários curadores também locais dos distintos países e criar um diálogo super intenso entre esses países e um território que até então é praticamente mais neutro, que faz parte desse eixo. É distinto do que se eu for apresentar a arte da Índia em Berlim, ou artista chinês, sei lá, em Chicago. coisas que eu faço também, que acontece, mas quando nós conseguimos esse diálogo ao mesmo nível, isso é muito gratificante. Então, esse é um dos meus maiores interesses. Por isso que eu fui investigando mais e mais na Ásia. Bom, eu trabalhei aqui, Índia, Filipinas, Coreia, coisas do gênero. Mas é um resultado de muita pesquisa. Se já tem muitos projetos realizados, a parte de pesquisa, de tentativas, ainda é muito maior do que isso tudo, que chegou a ser concretizado. E daí, já que você está falando sobre pesquisa, eu queria te fazer uma pergunta, acho que você é uma pessoa ideal para perguntar isso, que é qual que é a importância da viagem para um curador. Porque, claro, quando você começou a pensar curadoria nos anos 90, a relação com a internet era outra. Enfim, muitas vezes você pensava pelos livros. Então, hoje em dia, muitas vezes, é o oposto. Então, a gente está nesse momento do Instagram, que a gente está aqui conversando e tem um artista na Coreia do Sul postando algo. E aí, eu sinto que, muitos curadores da minha geração, muitas pessoas preferem essa viagem virtual, digamos assim, da sua casa, do que essa viagem física. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Tereza, qual que é a importância que você acha que tem dessa viagem física, assim, para a pesquisa? Olha, a viagem física, ela é importante não só para a pesquisa, mas para as tratativas. Tem certos locais que a relação virtual, ela não vai resolver. Eu estou super feliz que nós estamos conversando aqui hoje, nós não nos conhecemos pessoalmente, esse é o primeiro momento sério, de um diálogo nosso, mas eu acho que, bom, nós estamos falando agora de um ano atípico, nós estamos falando do momento COVID. vamos falar do que era essa pesquisa antes desse momento COVID. Vamos falar isso até 2019, porque agora é outro mundo. Então, vamos falar até 2019 como era isso, com a importância. É importante também pela essa vivência de forma mais geral e também para você criar a credibilidade. O encontro pessoal, ele é imbatível. Daí você vai realmente, você vai poder ver a obra em original, você vai acompanhar o processo de produção. Você vai ver no ateliê, você vai pesquisar, você vai perguntar, você vai sentir, você vai cheirar, sabe? Essa evolução desse processo. E também, se você fala, poxa, tantos projetos, como com a Ásia, como que é isso? Não foi fácil. Foram muitas viagens, foram muitas negociações, foram muitas conversas, muitas tentativas, muitas refeições com eles. Porque em algumas culturas é extremamente importante que você tem que dar cara, sabe? Você tem que se mostrar. E para algumas culturas, isso é essencial. Eles dão uma credibilidade imensa. E mesmo esse fato de você estar com eles, planejando alguma coisa, dialogando, estimulando, ouvindo, vendo, e depois você segue com eles, eles têm a credibilidade de seguir com você para algum projeto, que seja alguma coisa de uma envergadura, no contexto que eles nunca iriam imaginar e que sozinhos também eles não poderiam seguir. Então, isso parte desse contato pessoal. E você tem que ir, voltar, 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 sabe? É quase como se tornam relações muito próximas, porque é necessário ter essa credibilidade. A mesma coisa quando você sente, quando você volta em alguma instituição para fazer um projeto onde você já esteve, é muito bom, você já se sente um pouco como em casa, você já sabe o caminho das pedras. Então, esse caminho das pedras tem que ser descoberto, tem que ser desbravado e, claro, que pessoalmente é um pouco mais raro, é um pouco mais cansativo, é muita energia, é muito dinheiro que você investe nisso, sabe? Porque os projetos são, numa primeira linha, projetos de risco, são seu risco, em todos os sentidos. em termos de contexto, em termos de investimento, em termos de credibilidade, até que você vai montar toda a rede e ter todos os parceiros e tudo certinho para que aconteça. Tanto que há projetos, gente, que demoram cinco anos para acontecer. Porque é o resultado desse processo. Agora, queria te perguntar também, Tereza, como é que é para os artistas e para os agentes que você conhece nessas viagens, por exemplo, quando eles percebem que é uma curadora brasileira que vive na Alemanha e interessada nessa produção? Como é que é esse lugar da alteridade? Porque eu acho que isso é muito bacana e também penso para as minhas experiências quanto a isso, que tive boas surpresas, também momentos de estranhamento, de assim, por que diabos você está aqui em Singapura interessado nisso? Eu queria que você convidasse um pouquinho. Como é que é esse jogo de alteridade para você? Não, isso é conquistado através desse processo, é um processo evolutivo, o trabalho. Imagina eu com uma mulher sozinha indo para a Índia, indo para a China, tanto que você vai ter a credibilidade 100%, você vai ter o espaço 100% conquistado depois que o trabalho está realizado. Então, é muito duro, é muito difícil para você se impor, mas a partir do momento que você já tem certos resultados, você vai ser sempre bem-vindo e vai estar pronto para um outro diálogo. Mas, claro, tem cautelas, tem códigos de comportamento, tem tudo isso, você tem que ficar um pouco atento. Não é fácil, já tive momentos assim quando eu estou fazendo curadoria com colegas, na China, que um parceiro queria ter reunião separada, nós éramos duas curadoras, ele é um homem americano, eu é uma brasileira, e ele queria ter reunião separada com nós dois. Daí, meu colega falou, não, nós somos um time, tem que falar juntos, então, quer dizer, aos poucos, você vai. Agora, por exemplo, eu estou indo lá há muito tempo, então, já acompanho alguma evolução de várias pessoas, várias gerações, então, já coisa como uma família. E, por conta disso, eles acabam abrindo frente também, retornar à China ou à Índia ou qualquer outro lugar agora, depois de uma bagagem já estruturada, desse currículo, já fica um pouco mais fácil. Mas, se você não se mover, quer dizer, as coisas não acontecem, você tem que estar aberto, você tem que saber se impor, de uma forma que seja efetiva, não agressiva, não é nesse sentido, mas é justamente o conteúdo que vai fazer a diferença, é sempre o conteúdo, o diferencial. claro. Já que a gente está falando sobre essas alteridades, então, Tereza, queria que você contasse um pouquinho sobre as suas experiências com a Bienal de Havana, quase super bacana isso, né? Você tem que falar com essa relação com Cuba, se eu entendi corretamente, desde 97, você fez vários projetos, não só com a Bienal em si, mas com algumas instituições cubanas, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre. Olha, a gente vai voltar a falar, então, automaticamente sobre o Alex Fleming, porque a primeira vez que eu fui para Havana foi em 97 com ele, que ele tinha uma participação na Bienal, e ele me convidou para ajudar a coordenar isso, né? Eu, como eu já vinha daquela bagagem toda da logística, tudo isso, nós tínhamos que levar as obras de Berlim para lá, então, eu fui acompanhando ele, coordenando a participação dele na Bienal de 97, foi o primeiro momento, então, que eu estive lá. Me deparei também com um contexto inacreditável, com uma arte local, com um potencial maravilhoso e um essencial. Você sabe que em alguns lugares, em muitos lugares, bom, falar para você, ou falar para os espectadores, para o nosso clube de curadores, é fácil, né? Falar do poder que a gente sente na arte, dessa força, dessa importância, mas a importância dela é de forma, assim, generalizada, então, lá, eu senti realmente o que era a necessidade de existir, né? Essa arte, esse, esse respiro e esse conteúdo. Isso de uma forma brilhante, e mesmo, eu sempre fui brilhante, desde o primeiro momento, eu sei, gente, Cuba vai se desmanchar amanhã, vai acabar amanhã, nunca se acabou. Tem uma identidade muito forte. E o respeito imenso que eu tenho, por exemplo, dos colegas da Bienal de Havana, tem o time de curadores que estão lá, alguns, desde a primeira Bienal. E você imagina num contexto, assim, ao nosso ver, precário, que até hoje a internet não funciona adequadamente, né? Você não tem, você não existe uma loja, você não vai lá comprar, quando você chega, você não vai comprar nada, porque não existe onde comprar. E se existisse alguma coisa, eu não iria nunca comprar, porque eu seria tirando de um cubano, né? Nesse sentido. Mas, mesmo assim, existe um potencial e uma identidade. Então, a partir desse momento, eu comecei, em 97, a colaborar com a Bienal, mas colaborar, assim, de fora, encontrando parceiros, mecenas, o que fosse, para viabilizar esse contato internacional, viabilizar viagens de curadores, colegas, do time da Bienal para pesquisas internacionais, conseguir os parceiros para eles, para a China, para a Alemanha, para o Brasil, para vários lugares. E, da mesma forma, é quando eles têm interesse em algum artista que eles querem levar para a Bienal, daí a gente atua daqui de fora, tentando também os recursos. E, assim, eu colaboro com a Bienal também como conselheira. Depois, eu parti a trabalhar com várias instituições, também com o Centro Lã, com a Fototeca de Cuba. Ainda este ano, eu fiz, em janeiro, uma exposição do artista brasileiro Leonardo Cossoi, em Havana. Então, eu estive indo em janeiro, em Havana, com os colegas. os projetos para essa continuidade, mas, quer dizer, é um envolvimento maior, porque é um envolvimento estrutural e de sobrevivência para a manutenção de um sistema e desse diálogo internacional. Fiz disposições, aqui na Alemanha, várias de artistas cubanos, uma, inclusive, às vezes, de novo, hotline, quando tem algumas necessidades, alguns interesses, por exemplo, foi, acho que, em 2015, quando o Obama anunciou que ele ia acelerar essa aproximação, ele ia tentar dar uma certa flexibilidade nesse embargo, que o mundo inteiro ficou atento, a culpa, então, vai se abrir, vai ser outra coisa. O mundo inteiro ficou super atento e o mundo inteiro, também, politicamente, não queriam perder nada dessa fatia, desse bolo, todos queriam segurar uma fatia desse bolo. E, naquele momento, todos os os pais estavam se apressando para ir para Cuba, para também tentar algum diálogo. E, assim, também foi com a Alemanha. E eu tive, assim como hoje, uma sexta-feira, à tarde, cinco da tarde, uma reunião no Ministério das Relações Internacionais, aqui da Alemanha, porque, na terça-feira seguinte, o nosso ministro da época, o Kerenstein, Maia, estava seguindo para Cuba, e os assessores dele me chamaram para tentar entender como é que poderia ser uma relação com Cuba, como poderia ser uma aproximação no âmbito cultural. E, naquele momento, nós, vamos fazer mais implicamos, assim por diante, realizamos, em 2016, na Consala Rostov, uma mostra, assim, em tempo recorde. Apresentei, acho que, 60 artistas cubanos, e foi super incrível. Uau! E convidei vários parceiros, vários curadores. Então, quer dizer, a gente tenta, todo momento, criar esse diálogo, porque tem um potencial, tem uma arte incrível, pessoas incríveis. Nós podemos falar de várias vertentes, não? Eu acho que nós não vamos falar de política hoje. Sexta-feira, não vamos falar de política. Você que sabe. Nós não falamos. Não, nós agimos, porque justamente o que nós precisamos é isso, é essa troca que alimenta. Essa troca é criar plataformas para esse diálogo, para essa repercussão, para essa visibilidade. Acho que essa é a nossa atuação. E como que é para você, Tereza, pensar projetos que dizem respeito à arte alemã, por exemplo? Então, isso é interessante ver na sua trajetória não só essa relação com Cuba que você falou, não só a relação sua com a China, com o Japão, com a Índia, e a gente já vai falar um pouquinho ainda sobre o Japão, mas sim também alguns projetos curatoriais que você envolve certos panorais entre aspas da arte na Alemanha. Por exemplo, tem essa exposição super bacana que fez no MASP em 2011, pintura na Alemanha, teve essa exposição do Colca que você fez também. Então, como que é seu processo de conceber esses projetos estando aí e trazê-los para cá? Na verdade, é assim, a gente se estipula metas e nós temos sonhos. e de forma geral eu fui muito feliz nas escolhas que eu fiz nesse percurso que foi traçado. Em termos de Brasil, eu sempre pensei, às vezes eu vejo que eu estou tão longe de onde eu partia, mas tem tantas coisas legais que eu não sabia de compartilhar. E assim foi, por exemplo, essa exposição dos 30 anos de pintura alemã no MASP que foi de 2010 a 2011. Naquela época, o curador-chefe era o Teixeira Coelho e ele me convidou para... Eu pude propor uma exposição, eu propus essa e realizamos em conjunto e foi assim maravilhoso porque a pintura... Bom, a pintura em si, né? Ela já foi assim, já foi declarada o fim da pintura várias vezes, mas ela sobrevive a todas as outras mídias, meios. E a pintura alemã, ela tem um peso extremamente forte, já ligada um pouco naquele movimento do pós-guerra, né? Que nós vimos ali, que eu citei brevemente, Sigmaporca, Guerra de Ritita, tudo mais. E naquele momento de ebulição, depois da queda do muro, onde foram criadas várias outras escolas, sempre tem as escolas, né? Que são grandes tendências. Na Alemanha tem vários lugares, assim, a escola de Artes Düsseldorf, de Berlim, ou depois do lado oriental que era Leipzig e Dresden. Então, eu sempre tento uma eleição aqui. Agora, é claro que é muito feliz quando a gente consegue realizar um projeto como esse. Eu demorei, acho que uns cinco anos para conseguir esse projeto, para ele realmente enraizar em algum lugar, ter os parceiros para isso, para poder mostrar essa apresentação ampla. Mas é muito interessante que é uma apresentação, por exemplo, tivemos, assim, bastante autonomia na curadoria. Todos os artistas vivos eu visitei para essa exposição. Com todos, eu conversei, quais trabalhos, muitos deles não têm trabalhos em ateliés, estão todos em coleções e museus. Me indicaram quais coleções, quais museus. Eu sei que nós trabalhamos, assim, com 30 emprestadores para aquela exposição. Era um budget também, limitado, mas como já venho do comércio exterior, eu coordenei todo o projeto aqui na Alemanha, todos os empréstimos, tudo foi uma loucura. Mas eu acho que foi, assim, uma oportunidade única. e nós pudemos, como novamente aí é um território neutro, eu pude fazer certos diálogos que tinham uma certa intensidade. Por exemplo, nós estruturamos essa exposição com dois alicerces, que eram os artistas primordiais do lado oriental e do ocidental. Do lado oriental, eram, assim, artistas que eram, inclusive, respaldados pelo governo do leste, da Alemanha oriental, como Bernard Reiss, de Matoia, que faziam aquela propaganda política, e os do ocidente, que era, na época, o Guerra de Lista e alguns outros. E depois, saindo desse compêndio, todo o desfecho que nós temos na arte contemporânea alemã em termos de pintura. Eram inúmeros artistas, foi super bacana, vários foram para o Brasil para a abertura e a exposição foi bem feliz. Acho que nós tivemos inúmeros visitantes, eu acho que algo como quatrocentos mil visitantes, alguma coisa assim. Foi, assim, muito, muito impactante. E depois, inclusive, aqui fizemos uma reunião um encontro, celebramos a exposição com os vários artistas que não puderam estar presentes. Não, foi uma experiência, assim, super importante para ter um panorama disso. Então, claro, é um pouco do dia a dia, dos ruídos que a gente vê, das coisas que a gente acaba acompanhando. E essa oportunidade de... Era uma plataforma super bacana, o MASP, é um museu respeitado, os artistas têm interesse de ver o trabalho deles. Ah, eu posso contar? Posso contar historinhas? Vou contar uma historinha muito bacana também disso. Já que é sexta-feira à tarde, né? Nós tínhamos empréstimos, assim, de vários museus maravilhosos. Claro que as obras mais caras eram do Guerra da Lista, nós tínhamos três pinturas deles, que nós emprestamos de um museu de Hamburgo, o Hamburgo à Constala. Só que essas obras, uma só pertence ao museu, duas são como o dato, de emprestadores, colecionadores privados que deixaram no museu. E daí, foram várias pessoas para a abertura, vários colecionadores, foram tal. E esses dois, é um casal do Guerra da Lista, eles falaram para mim, olha, eles me escreveram, olha, nós vamos para a abertura, mas nós vamos incógnitos, não precisa agradecer, não precisa mencionar nada. E daí, eu só marquei com eles, na tarde, uma visita pelo museu, eles veem as obras deles, que na verdade nem eles convivem com a obra que está com um empréstimo no museu. Eles foram para o Brasil exclusivamente para ver as obras deles lá, e incógnitos, não precisavam de nada. Só essa felicidade de compartilhar. Então, são coisas incríveis que a gente vai conquistando e que a gente nunca esquece. E essa é a motivação para as próximas aventuras. E já que a gente está falando sobre a Alemanha, eu queria que você comentasse, então, sobre a sua parceria longa com o Clemens Krauss, porque são muitos projetos que você fez com eles. Eu fiz um listão aqui, mas eu não vou nem falar todos. Mas eu acho muito bacana. E eu vi a exposição que vocês fizeram no Mã do Rio. Eu vi isso em... Nossa! Em 2008. E eu lembro que eu visitei uma Bienal de Curitiba, eu lembro do trabalho dele e eu nunca esqueci do trabalho. Porque isso me parecia sempre muito... peculiar, muito diferente, assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, dessa parceria longa. Não, alguns artistas são cruéis. Eles julgiam muito dos curadores. O Clemens me falou uma vez, olha, só depois do décimo projeto é que a gente pode contar. Não, a gente fala isso brincando. Olha, o Clemens Krauss é um artista da Áustria, chegou em Berlim em 2004, 2005, eu conheci ele nesse momento. A primeira exposição que eu fiz com ele foi em 2006, aqui em Berlim. Iniciamos um percurso, né? Bem próximo, assim, de troca, de possibilidades de inserção do trabalho dele. Ele é um artista atípico também. A primeira formação dele, ele estudou medicina. foi o médico mais jovem formado na história da medicina da Áustria. Mas não era isso que ele queria. Ele queria artes plásticas, queria ser artista. Depois ele partiu, foi para Londres, e depois encerrou em Berlim, a formação. Então, o trabalho todo dele tem essa representação do corpo humano desfigurado, mas que, na verdade, é um estudo da evolução da sociedade. quando nós fizemos o MAM, que foi maravilhoso, aquela pintura na parede monumental do MAM, estava justamente investigando, Clemens, essa disposição desigual da demográfica no Brasil. como o país é tão gigantesco e como tem os centros com maiores concentrações e tal. Então, isso era um pouco a representação. Nós ficamos, ele ficou um mês no Rio produzindo esse trabalho. Eu fui e vim várias vezes para outros projetos e nós alugamos um apartamento. Ele e um assistente dele de Berlim foram. Dessa mesma forma, eu fiz uma exposição com ele na China alguns anos atrás. Foi a primeira amostra dele na China. E, por exemplo, ele queria investigar qual o resultado na sociedade, na política, do filho único. Que até dois anos atrás essa era a política, né? Só que, claro, nós trabalhamos há tanto tempo juntos e eu sou sempre assim, como eu já estava trabalhando na China, eu falei, eu sou a primeira que vai censurar. Então, nós temos aquele diálogo, vamos começar do início, vamos começar com a nossa censura aqui em grupo. Porque na China, quando você vai fazer alguma exposição, você tem que mandar antes o texto, tem que mandar as fotos das obras e tudo mais. E, na verdade, esse era o interesse dele, a política do filho único. mas isso nós nunca citamos em nada. Não podia ser citado em nada. Mas nós realizamos um simpósio na Academia de Arte de Chengdu, que é uma exposição e lá nós tínhamos no simpósio com vários participantes, artistas, professores, críticos, e lá nós falamos claramente sobre isso. Nós pudemos ir a fundo nessa temática. Outro trabalho que fizemos juntos foi, por exemplo, em Havana, também agora recentemente, tivemos duas exposições, mas na última Bienal de Havana, depois que o Clemens estudou medicina, depois que ele fez artes plásticas, ele se voltou para a psicanálise e fez uma formação de psicanalista. Mas isso, para justificar uma performance que ele tinha muito interesse em fazer, a performance que ele atua como psicanalista. Isso ele já fez aqui em museus na Alemanha, inseridos em exposições, ele tinha a salinha dele de atendimento. Em Havana, nós fizemos isso. Fizemos isso num lugar onde a psicanálise é algo privado, assim, semi-proibido. Essa discussão aberta do ser humano, como ele se sente, essas ansiedades, isso tudo não pode ser discutido abertamente. Então, não existe uma sociedade de psicanálise em Cuba. Existem poucos, descobrimos poucas pessoas que fazem parte de um núcleo. Mas o Clemens foi, nós conseguimos fazer essa performance que ele ficou durante um mês inteiro da Bienal lá, atendendo. Nós construímos, criamos uma sala para ele de atendimento dentro do museu do Centro de Fredulan, que é a sede principal da Bienal. E o conteúdo não pode ser revelado, não? Porque é nessa... É privado, não? Todas as conversas, você tem ambientes médicos, psicanálises, tal, ele com os pacientes dele. Mas ele executou também uma pintura monumental, que está lá até hoje, que era mais ou menos assim como um resultado, sabe? Um compêndio dessas conversas que ele tinha com essas pessoas todas. Então, quer dizer, o Clemens é um artista extremamente complexo, mas a ele interessa essa pesquisa e essa atuação, essa investigação de vários contextos socioculturais, o que também muito me interessa. Então, por isso, nós dois seguimos juntos, nós conseguimos abrir várias frentes, é na verdade uma questão de uma credibilidade grande, porque só assim que pudemos chegar na China, podemos chegar em Cuba, podemos ir ao Brasil, fazer vários projetos e coisas desse gênero, né? É um pouco dessa relação. É a mesma coisa como eu trabalho com vários artistas da China ou como outros ou como todos que nós citamos aqui, é uma certa credibilidade, é um pacto, para nós podermos seguir nos resultados, para criar, quer dizer, nós, curadoras, temos que criar as condições propícias para que isso seja realizado pelos artistas, né? E fico feliz de saber que você já visitou aquelas exposições todas em 2008. Claro, não, e é bonito também porque é isso, eu acho que tem esse termo credibilidade e tem esse termo também que a gente, às vezes, não fala muito, que é amizade mesmo, não só de você enquanto curadora com ele como artista, mas também, às vezes, da gente enquanto curador com as instituições. A gente cria também laços de amizade, de admiração, de acompanhamento, de ajuda, né? Então, isso é muito bacana também de ouvir na sua fala. E daí, tocando um pouco nisso, Tereza, eu queria que você falasse, óbvio, não tem como não te perguntar isso também, sobre as suas experiências na Bienal de Curitiba, que acho que é uma Bienal, claro, super bacana, você participou de várias edições de 2009, 13, 15, 17, 19, 20, agora. É uma Bienal que eu sinto que muitas pessoas do sudeste do Brasil ainda não visitam, eu tive várias Bienais, várias edições, e acho que é super bacana e super importante como que ela ocupa diferentes espaços da cidade, ou seja, diferente da Bienal de São Paulo, que é num prédio, a Bienal de Curitiba é uma Bienal que se alastra, eu queria que você comentasse um pouco como é que tem sido colaborar com eles e qual a importância que você vê, como é que você adiciona os seus temperos, digamos assim, no caldo que é a Bienal de Curitiba. É, olha, a primeira aproximação foi em 2009, a convite da Leonora Amarante, que ela era uma das curadoras principais e me convidou para fazer um segmento, a partir daí fomos também desenvolvendo uma certa relação, e agora na última Bienal, ano passado, 2019, eu fui uma das curadoras principais junto com Adolfo Montejo e eu tive, por exemplo, os BRICS e a Europa do Norte e tal. A Bienal de Curitiba, eu sinto que ela é extremamente importante, Curitiba é uma cidade que tem uma essência, também tem um potencial muito grande e tem uma abertura, e isso é super importante. Imagina que a última Bienal, o tema era fronteiras em aberto. Gente, parece utópico, parece que é coisa do século passado, porque nós estamos hoje vivendo completamente o oposto disso. Então, é uma Bienal aberta para um diálogo intercultural, nós vamos sempre agregando vários curadores convidados, vários parceiros, ela acontece por toda a cidade, tem uma certa, uma grande visibilidade, pelos espaços públicos, o Museu Oscar Niemeyer se transformou a sede da Bienal, que é um espaço inacreditável também, e como um espaço, ele se transformou como um imã, que junta toda a comunidade, você e as pessoas de todas as tribos, visitando a Bienal, a última agora teve 900 mil visitantes, algumas anteriores já chegou a ter um milhão, então é uma plataforma aberta, então por isso que nós temos colaborado, trabalhado mais e mais, justamente para atender essa demanda, porque é um público também muito interessado em cultura, muito aberto, mas claro, você nunca, eu diria sempre, depois da exposição é antes da exposição, nós nunca vamos ter nada terminado, tudo isso é parte de um processo, e uma Bienal é interessante porque se ela acontece a cada dois anos ou três anos, você tem aquela escala processual de aprofundamento, então se tem algum tema que não foi trabalhado na última, você pode retomar, ou algum artista, ou algum projeto muito específico, então você tem uma plataforma um pouco mais aberta, e eu trabalho bastante com instituições, com Bienais, porque é uma plataforma muito importante para os artistas, e muitas vezes alguns dos artistas internacionais que eu apresentei na Bienal, mesmo dos jovens, ou tal, ou os outros, eles nunca tiveram oportunidade de expor no Brasil, então nós acabamos abrindo um leque muito grande, na última nós fomos felizes, tivemos a participação dos BRICS, tivemos um apoio muito grande de vários países europeus, as pessoas falam assim, fica aí trabalhando fora do Brasil, sei lá, fica aí, mas eles não sabem o que a gente agrega, o trabalho que é gigante, como nós somos porta-voz disso, o que nós levamos de capital internacional, o que nós fazemos de divulgação, por exemplo, a amostra que eu fiz no CCBB do Realismo, que foi em 2018 ou 2019, a gente estava no ranking mundial como o quinto lugar da mais visitada no mundo, a Bienal de Curitiba nós levamos assim, capital internacional, levamos vários visitantes e era justamente ano passado quando tinha a reunião dos países BRICS no Brasil. Então, a reunião dos presidentes aconteceu em Brasília em novembro, nós abrimos a Bienal em setembro, mas nesse meio tempo existe sempre a reunião dos ministros de cultura e nós conseguimos com a presidência da Bienal, Luiz Ernesto Pereira, que é extremamente ativo, conseguimos que a Secretaria de Cultura de Curitiba, todos, que essa reunião ministerial dos ministérios da cultura dos países dos BRICS acontecesse em Curitiba durante a Bienal, acontecesse dentro do Museu Oscar Niemeyer. Então, para os artistas participantes, para todos, era extremamente importante, mas isso não quer dizer que nós estamos trabalhando sob medida para um atendimento de uma agenda política nesse caso. Não. Nós estamos trabalhando com o que tem que trabalhar, com o conteúdo super autêntico dos artistas. Mas, brincando, porque muitas vezes os ministérios de cultura não estão vendo o que está acontecendo no próprio país, de algumas formas, não é isso? Se olha assim de um outro patamar além, você tem a linha do horizonte, ela é outra, ela não é assim por camadas. Então, quando nós tivemos essa oportunidade de realizar a exposição dos BRICS dentro da Bienal, no momento em que o encontro dos BRICS acontecia no Brasil e que o encontro dos ministros de cultura acontecia no Museu Oscar Niemeyer, isso foi excepcional. Então, esses são os potenciais todos no empenho que a Bienal de Curitiba tem. E, claro, por ser uma Bienal é muito bom porque isso é um trabalho infinito, não? Desse diálogo, essas plataformas todas. Ótimo, não? Muito bacana, assim, acho que sim. Eu li sobre, não consegui visitar a saúde, mas eu li sobre essa visita e acho que realmente é um momento interessante também, né? De pensar esse cruzamento entre curadoria, entre postura institucional, entre política pública também, né? Entre política da cultura, enfim. Acho que tudo ali estava se cruzando de certa maneira. e daí, Tereza, claro, você já comentou aí, já citou isso aí e é óbvio que eu ia te perguntar sobre ela, sobre a exposição do realismo no CCBB. Eu vi a exposição tanto em São Paulo quanto aqui no Rio também e queria que você comentasse, assim, como a gente falou de projetos seus de maneira, claro, como a gente não tem muito tempo, né? Como a gente citou alguns projetos de maneira mais breve, eu queria que você comentasse um pouco especificamente sobre essa exposição, como que foi o processo de concepção dela desde quando você pesquisou, como é que se deu a seleção de obras, porque tem um lado aí que, dependendo de quem vê esse vídeo, tem um lado aí do processo curatorial entre a pesquisa acadêmica e a produção, digamos assim, que eu acho que seria legal você comentar no caso dessa exposição que ela tinha gente do mundo inteiro, né? E ela viajou por diferentes unidades do CCBB e a gente sabe bem como a arquitetura do CCBB é complicada às vezes, precisa adaptar as coisas, né? Então eu adoraria que você contasse um pouco e claro, foi uma das exposições mais visitadas do mundo no ano passado, né? É, exatamente, em 2019. Bom, foi assim, eu tinha um interesse de acompanhar um pouco o hiperrealismo e já teve um primeiro momento que eu tentei formatar uma exposição sobre o hiperrealismo, isso foi em 2012, mas não evoluiu por inúmeros motivos, né? Depois teve vários momentos de aproximação e depois eu continuei uma pesquisa sobre o que era o realismo e fiz propostas, inclusive no CCBB há algum tempo atrás uma representação do realismo e tal. Mas não aconteceu, demorou muito tempo. Mas depois, por fim, eu tive o convite do CCBB para a gente levar essa exposição, para conseguir essa exposição, mas claro, aquela que eu tinha pensado em 2012, que eu reformulei em 2015, ela não estava mais disponível naquele formato e também ela não era mais efetiva. Aquela minha primeira vertente, eu terminava ela com performance. Só que, bem de repente, quando eu estava retrabalhando essa mostra para ser inaugurada em 2018, em novembro, em São Paulo, no momento realmente de pôr a mão na massa, finalmente, depois de, sei lá, seis anos que eu estava trabalhando com esse tema, o mundo tinha mudado. Eu percebi, existe a realidade virtual, que não existia em 2012. Em 2012, era inexistente a presença da realidade virtual na arte contemporânea, como tem nesse momento nosso atual. Então, foi muito bacana, a exposição, ela foi evoluindo a partir de processos, de pesquisa e teve que ser atualizada, porque o mundo muda, o mundo muda rapidamente. Eu continuei, então, iniciei ela a partir do fotorrealismo, ali na década de 60, nos Estados Unidos, com algumas posições bem marcantes, históricas, que era um momento importante, porque no pós-guerra, o primeiro movimento foi a abstração, porque todo mundo estava cansado, sabe, daquele desgaste, da manipulação de imagem, propaganda política. O primeiro momento foi a abstração, só que depois, logo na década de 60, veio um outro movimento, e pensaram, gente, eu sou um artista figurativo, eu quero voltar, mas para arremater aquela abstração, tinha que ser algo assim, bem real mesmo, aí que surgiu o hiperrealismo, tal. Só que daí eu segui ele em termos de pintura, tal, escultura, e realmente, quando era 2018, as novas lídias e a realidade virtual é algo extremamente relevante. Então, foi esse o fio condutor dela, né? Mas foi assim, demorou muito tempo da ideia inicial até eu ter, assim, a luz verde e o contexto ideal. E claro, mas estamos falando, assim, de uma exposição internacional, que foi levada para o Brasil, inaugurou em novembro de 2018. Nós somos um porta-voz do contexto brasileiro. Se eu quero levar essa exposição para o Brasil como instituição, nós somos porta-voz. Era um momento super fragilizado. Gente, eu tive, vou contar mais histórias, sexta-feira, esse horário, eu estive uma vez para aquela exposição em junho de 2018, ou maio, negociando empréstimos super significativos em Londres, na semana em que teve a greve dos caminhões no Brasil. Lembra aquela super greve dos caminhões em 2018, maio, junho? E eu falando que nós éramos extremamente profissionais com o transporte interno no Brasil, nós temos o nosso acompanhamento, monitoramento que vai de ordem terrestre e que nós temos o acompanhamento de segurança e tudo isso, no meio da greve, o Brasil assim pegando fogo. E a mesma coisa foi na época da coleta, em outubro, quando fomos coletar as obras, era um período pré-eleições, com todas aquelas pacietas, movimentações, tivemos que fazer contratos de seguro oeste de última hora, as pessoas não iam mais emprestar, tínhamos que fazer aqueles contratos contra guerra civil e terrorismo, sabe? Coisas assim. Então, é tudo muito complexo, mas ficamos super felizes que a exposição foi que fazia um sentido você falar da realidade, você retomar a sua realidade, por exemplo, aquelas pinturas hiperrealistas, é justamente isso que as pessoas fazem hoje em dia nas novas mídias, elas ficam postando a comida delas, ficam postando com quem elas estão, onde elas estão. Naquela época, já era um pouco essa ideia da sua realidade, qual a importância da sua realidade, por que você quer compartilhar a sua realidade, né? E no início do projeto era justamente o primórdio desse hiperrealismo, a pintura, a fotografia tal, a cópia de fotografia tal, e depois até chegar na realidade virtual que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Essas conversas todas virtuais, esse universo, né? Foi um projeto feliz e realmente ele foi cotado como o quinto no ranking mundial, agora eu não lembro quem mais que listou, The Art Newspaper, coisas assim, como o quinto mais visitado no mundo. Ótimo. Algo que nós, não, agora, por exemplo, se nós falamos isso como certa vantagem, então nós temos que repaginar, né? Porque hoje em dia isso não é mais um item vantajoso, porque o mundo está se repaginando, né? Nós vamos juntos seguir isso, mas isso foi o ano passado, imagina. E de onde que veio o seu interesse pelo hiperrealismo, Tereza? Porque justamente eu acompanhei alguns artistas que trabalhavam nessa tendência e eu queria realmente saber por que que eles optavam por essa pintura ao invés da fotografia, que já era muito divulgada naquele momento. Mas aí eu percebi que na pintura eles podem ser muito mais minuciosos, eles podem acrescentar alguns elementos que na fotografia você não estaria, mesmo se fosse uma reprodução sempre da realidade, na fotografia alguns elementos, alguns detalhes, eles não estariam à vista. e através da pintura eles poderiam não só ser mais fiéis à realidade, como também acrescentar alguns elementos que para eles fossem relevantes, né? E essa preocupação de você se inserir, de você expor a sua realidade, né? Que na verdade é algo bastante íntimo, era, né? Hoje em dia não é mais com as novas mídias. Claro, claro, não. Bacana. E aí eu queria te perguntar também, Tereza, já caminhando aqui para o final das perguntas, sobre, claro, se o seu último projeto está aberto no CBB com a Shiharu Shiota, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência de trabalhar com ela, se trabalha com ela há algum tempo também, tem alguns projetos também. E, claro, né? Eu acho que é interessante ver que me parece, quando eu olho as suas curadorias, que assim como você tem esse interesse em pensar, por exemplo, exposições coletivas ou mesmo individuais que lidem com a pintura, a fotografia, etc., também me parece te interessar essa coisa do site específico, né? E da ocupação de um espaço, como, por exemplo, aquela intervenção da Catarina Gross na Bienal de Curitiba, com a Araucária, que eu não esqueci, quanto também, claro, essas intervenções que a Shiota faz do CBB, fez na Bienal de Veneza, enfim. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho dela, como é que foi esse encontro e queria que você falasse também sobre esse seu interesse na coisa da instalação mesmo, né? Olha, a Tiharu, ela é uma artista japonesa, mas que vive na Alemanha desde o final da década de 90 e também aqui em Berlim. Então, aquele movimento todo que nós tivemos do pós-muro, daquela evolução local, a Tiharu é uma das primeiras protagonistas também internacionais que estava aqui atuando, então eu acompanhei o trabalho dela bem do início, as primeiras exposições que ela participou, eu pude acompanhar, sim, a movimentação, a evolução da própria obra dela. Porque ela é uma artista que estudou pintura convencional no Japão, mas ela sabia que a pintura não era um elemento que fosse reproduzir completamente a intenção dela, a intensidade que ela queria transpor, esse emaranhado, essa inclusão. A pintura não seria o suficiente para reproduzir essa inclusão que ela almeja. E depois ela continuou estudando aqui em Berlim, na Alemanha, com Marina Abramovic, com Rebeca Horn e foi fazendo os experimentos dela. Então, o trabalho dela eu conheço há muito tempo e com a Tihara eu comecei a trabalhar praticamente, acho que em 2010, mas a primeira exposição nós conseguimos realizar somente cinco anos depois. É muito tempo até você ter o primeiro parceiro, a primeira exposição foi no Sesc Pinheiros e que levamos três instalações dela para lá, inclusive foi a primeira exposição da Tihara na América Latina. Aliás, as que nós fizemos, mesmo CCBB, Japan House, são as únicas que ela teve até o momento na América Latina. eu sou extremamente grata a esses parceiros brasileiros com os quais nós pudemos viabilizar esses projetos que são relativamente complexos. Agora, tanto a Tihara Uxota como a Catarina Grossa, as duas partem da pintura. Aquilo que você viu da Catarina Grossa na Bienal de Curitiba era um gesto espacial pictórico, era uma expansão do ductus da pintura, do impulso. E para a Tihara, por exemplo, agora nós estamos no CCBB com uma amostra que é uma retrospectiva dela, desde os meados de 90 até obras atuais que eles produziu aqui em Berlim, que nós levamos para o Brasil para exposição como instalações site específicas. Para a Tihara, por exemplo, a instalação principal que nós temos que está agora aqui, inaugurou, olha, dia 22, abrimos todos os CCBBs, reinaugurou o CCBB de Brasília. Ela tem essa instalação que é Além da Memória, que está no cubo de vidro, que é, na verdade, um desenho. é uma forma dela de conexão. A Tihara, ela tem, em todo o trabalho dela, um caráter bastante autobiográfico, bastante ligado com os ciclos da vida, com a nossa existência efêmera. Mas também uma preocupação muito grande com a conexão das pessoas que você encontra nesse seu percurso, com as existências que você acaba se deparando, muitas delas invisíveis, mas talvez um pouco perceptíveis. Além da Memória, é um trabalho concebido para o CCBB, em que ela cria uma obra que é completamente branca, de fios brancos, espaciais, é uma intervenção arquitetônica, é um desenho arquitetônico, que abrange todo o espaço. E em Brasília, por exemplo, nós conseguimos criar dentro dela percursos, nichos, como túneis. Então, você percorre aquele universo todo de linhas, emaranhados, de relações não diretas. estão inseridas as folhas brancas, agora não vou te lembrar quantas são, quantas mil, e tarará, que estão assim flutuando. Então, além da memória, é para ela uma concepção de uma memória coletiva. As folhas estão em branco para que cada visitante, ao momento que eles entram ali naquele espaço, eles se desprendam do seu contexto original, que passam por uma imersão real. As folhas em branco é para que cada um reveja ali a sua própria memória, reveja os próprios traços, as conexões, reveja o seu passado, o seu presente, o futuro. Então, é uma obra também efêmera, porque depois ela vai ser desmanchada. ela existe, é um site específico que nós tivemos ela em São Paulo, agora ali, e depois no Rio nós vamos montá-la justamente na rotunda do CCBB. Então, tanto a T. Rado J. como a Catarina Grossa partiram da pintura. Então, quer dizer, quando nós estamos trabalhando com elas, nós estamos dando vazão, não é que eu estou trabalhando com, buscando instalação, nós estamos dando vazão a essa produção dos artistas. Não sou eu, são eles, eles que criaram, eles que têm essa ideia. Então, a nossa responsabilidade de criar, inclusive no Brasil, quando a Catarina Grossa fez o trabalho lá na Bienal de Curitiba, ela quis inserir uma árvore, era alcália, porque era um símbolo, era uma preocupação, uma ênfase de um elemento da natureza, importante do Brasil, que ela queria inserir para chamar justamente a atenção. Mas era uma árvore, não foi ela que destruiu a árvore, a árvore já estava morta por si só. Foi o terceiro momento que a Catarina Grossa participou de alguma exposição no Brasil, primeiro foi na Bienal de São Paulo, depois foi naquela coletiva que eu organizei no Masco em 2010 e depois na Bienal de Curitiba. E justamente cada vez que o artista é convidado para voltar para um local, ele tenta expandir a sua potencialidade, ele tenta criar um diálogo com o contexto local. E, por exemplo, a Tejaro, ela vê no Brasil aquela diversidade imensa. então é uma instalação coletiva para ser desfrutada para as pessoas independente do contexto sócio, político, econômico ou cultural delas. E ela percebeu a Tejaro, por exemplo, em nossas várias lindas a São Paulo que tem essa miscigenação. Por exemplo, ela até mencionou, ela mora muito tempo na Alemanha, quando as pessoas vão falar com ela aqui na rua, vão falar com ela em inglês, porque nunca vão pensar que é uma japonesa que fala alemão. E no Brasil, em São Paulo, na primeira vez que a gente foi para a rua, as pessoas já falavam com ela em português. e tanto a dizer, já pensava, ela é uma nipo brasileira. Então, isso foi super bacana. E isso marcou bastante. Ela foi um gesto de inserção que foi muito bom. Bacana. Tereza, eu queria te fazer uma última pergunta antes de a gente partir para as imagens maravilhosas que você trouxe. Tem uma coisa também que me chama a atenção na sua trajetória, que você trabalha, claro, nessas três décadas, mais ou menos, com a curadoria, acho que, enfim, na Alemanha, há três décadas. Três décadas, ó. Mas, enfim, você trabalha com cultura, digamos assim, mais ou menos, nesse período. E você sempre se coloca no currículo, e pelo que eu pude ver também, como curador independente. Ou seja, você, se eu me entendi corretamente, você me corrija se falasse alguma besteira, tá? Você nunca esteve vinculada, assim, especificamente a uma instituição, a um museu, etc. E aí, me chama muita atenção também, claro, você acabou de falar dessa sua formação em administração, dessa sua experiência, você várias vezes falou na entrevista, não é não? Mas aí, como eu sabia, do comércio, eu consegui organizar isso, consegui organizar aquilo. Você tem, por exemplo, no seu site, tudo muito organizado, todos os projetos que você fez. Eu queria que você falasse um pouco como que é ser essa pessoa que é curadora e que também tem esse pé na produção. E eu te pergunto isso por quê? Porque eu sempre digo quando me perguntam que curadoria também é produção, né? Que a gente está pensando em uma exposição coletiva, como a sua lá do Iperrealismo, como o Vai e Vem que eu fiz, e você está pensando assim, tá, mas essa obra vem de onde? Mas quanto que é esse transporte? A gente tem sempre muito misturado. Mas eu sinto que não só no Brasil como no mundo, né? Muitas curadoras e curadores deixam esse lado prático da discussão do fazer curatorial, né? De lado. Como se a curadoria fosse uma atividade exclusivamente, entre aspas, acadêmica ou mesmo, sei lá, bibliófila, algo assim. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, como que é pra você estar nessa interseção e assumir esse lugar também com a sua produtora, com os seus projetos, com os seus desejos, com a sua circulação. Bom, olha, essa questão de continuar sendo uma curadora independente, como se pensar lá atrás, no momento em que eu nem sei com curadoria aqui e na Alemanha tudo era muito limitado. Quer dizer, as instituições não iam estar aberta 100% para ter uma curadora ou uma diretora ou o que fosse, que fosse de um outro contexto, como era o meu. Mas nesse meio tempo eu colaboro com muitas instituições de forma contínua, inclusive a Consala Rostock, eu sou curadora adjunta deles, desde a mostra de Cuba que eu fiz, então todos os anos nós temos projetos, mas não quer dizer que eu trabalho só com eles, eu trabalho com outros projetos também. Agora, essa questão de você ter essa atuação ampla em termos de curadoria e a viabilização dos projetos é porque eles são muito audaciosos e a responsabilidade é muito grande. Eu, como eu não sou a instituição, eu não poderia falar, olha, desculpa, não deu certo porque não sei quem fez isso, não fez o que tinha que fazer, não foi o meu chefe, não foi isso, não sei aquilo. Então, os projetos são audaciosos e têm uma responsabilidade muito grande, então esse comprometimento é meu. Então, eu tenho que ser realista, falamos de realismo, eu tenho que ser realista. E como eu já tinha essa uma bagagem, não é que eu não vá delegar, a gente delega, quando nós temos projetos com uma equipe maravilhosa, com condições propícias, é maravilhoso. Mas quando não tem, tem que ser viabilizado, tem que ser estudado, você tem que ser realista, tem que ter o pé no chão. Eu não poderia, não teria, seria uma responsabilidade imensa executar algum projeto que eu soubesse, gente, não coube o trabalho, eu trouxe o trabalho da China, mas a parede é pequena, não dá, né? Então, quer dizer, eu faço, eu trabalho assim, super minuciosamente, eu trabalho muito, muito minuciosamente, eu faço todos os projetos expográficos antes, com uma pequena margem de flexibilidade, mas nunca que a gente vai chegar a fazer um transporte, sei lá, da Alemanha para o museu no Brasil, ou para o museu em Chicago, ou para a Bienal de Havana, e não poder ser montado. Sabe, mesmo naquela exposição que você comentou da pintura alemã, no Masp, tivemos empréstimos de vários museus, muitos museus, e veio, inclusive, uma curia de um dos museus, e ela falou assim, nossa, era uma exposição monumental, era gigante, era super complexa, ela, inclusive, falou assim, gente, eu estou pássima, como está tudo funcionando, como está tudo bem, porque ela contou que no dia a dia do museu onde ela trabalha, às vezes o curador pede, ah, não, eu quero aquela obra, sai do depósito, sobe, desculpa, não coube na parede, sabe? A gente não pode fazer isso nesse trâmite de logística internacional. A responsabilidade é muito grande, então, quer dizer, não é que nós não vamos delegar, mas nós temos que monitorar, porque é a responsabilidade, nossa, de qualquer forma, é a credibilidade que nós temos, temos de ter com os artistas, com os parceiros, emprestadores, apoiadores e todo mundo, né? Por isso. Ótimo, Tereza, muito bom. Vamos compartilhar as imagens que você trouxe, vamos ver se vai travar ou não. Não travou. Bom, Tereza, ela trouxe quatro imagens, vamos abrir aqui uma exceção para ela, ela trouxe quatro imagens. Quer falar um pouquinho, Tereza? Ah, eu quero. Vou falar então pouco, já que eu aumentei o número de imagens, vou falar pouco. Olha, você me perguntou da China, né? Então, as quatro imagens que eu selecionei são imagens que eu tirei e vivências que eu tive. É inacreditável essa fotografia foi numa abertura de uma exposição em Chendo em dia 24 de novembro de 2019 da artista Luzia Simons, que é uma brasileira que vive aqui em Berlim. O trabalho dela é fotografia e vídeo trata muito sobre a migração através de elementos assim simples como tulipas, mas na verdade a tulipa é uma metáfora de um processo migratório e tudo mais. Bom, essa imagem, você meio, essa exposição aconteceu em um museu de arte e tecnologia e tem um artista chinês com quem eu trabalho há muito tempo se chama Wang Qianyun, aliás, é o mesmo, o primeiro que me levou para a China na primeira vez. Atualmente, ele é professor nessa universidade de arte e tecnologia com o ímpeto de inserir uma sensibilidade, uma visibilidade ligada à arte contemporânea nesse contexto tecnológico chinês. E ele dirige também esse museu onde nós fizemos essa exposição. Isso foi na abertura, ele pediu, olha, tem que criar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa para que tenhamos uma intervenção com os alunos. Gente, na abertura nós tínhamos 400 alunos. Daí nós pensamos o seguinte, como o tema era flor, cada pessoa quando entrasse na exposição, quando entrasse, primeiro tínhamos todos os discursos formais e ia receber uma flor. E depois nós deixamos uma parede gigante, branca, que eles teriam que ir lá e desenhar essa flor, uma representação, sabe, desenvolver essa sensibilidade, essa relação com essa materialidade, com o tema que nós estávamos falando. Essa foto eu tirei para você imaginar, eu estava de costa para o paredão, foi depois dos discursos de abertura, quando mencionamos, olha, vamos fazer essa interação e tal, eu estava de costa para o paredão onde eles iam pintar e eu tirei essa foto deles. Agora, quando você me perguntou da China, gente, é isso, sabe essa vitalidade, sabe esse brilho no olhar, sabe essa ansiedade para uma troca, essa abertura, essa foto, exprime isso. Agora você vê, é uma universidade de tecnologia, a maior parte dos alunos eram homens, mas todos eles estavam super abertos, você perguntou qual meu papel como mulher, daí eu estava lá expondo uma artista mulher, esses visitantes eram, na sua maior parte, jovens, homens, mas nós temos que começar, nós temos que ir a fundo, nós temos que pôr a mão na massa, você tem que envolvê-los, então essa fotografia, ela representa extremamente, super bem isso. E por fim, todos desenharam, virou uma parede maravilhosa e todos queriam conversar com a gente, uma troca, então todos abertos para uma vivência nova, dessa sensibilidade que seria a interlocução entre esse ensino tão radical que eles têm de tecnologia com algo um pouco mais sensível e desconhecido para eles, então essa é uma foto muito simbólica dia 24 ou 25 de novembro de 2019, Chendo. Ótimo, ótimo, muito bom. vamos lá, segunda imagem. Justamente, é mais ou menos uma continuação da primeira, como nós falamos da Tihara Chiotto, eu tive uma preocupação de pegar uma das fotinhos que eu tirei, onde não aparecem as crianças de frente, nós temos que ter essas seguranças todas, às vezes com relação à proteção da imagem da criança, mas isso aqui é no CCBB de São Paulo e que foi um dia após a abertura, eu voltei lá correndo porque eu queria fotografar um pouco da exposição, neste dia nós abrimos à noite a individual da Tihara no Japan House e daí eu vi já os grupos de visitação e você também como curador que faz a exposição do CCBB, você sabe que isso é a maior gratificação que nós temos. Então isso como um símbolo dessa gratificação que nós temos e dessa multiplicidade, desse compartilhamento do conteúdo. Então, quer dizer, quando eu penso, poxa, Tihara, uma artista que eu conheci aqui naquela época, começo de 2000, um percurso maravilhoso que ela também conseguiu poder levá-lo ao Brasil e compartilhar com este público, com as crianças que vão ser os nossos multiplicadores. Ótimo, ótimo, muito legal, Teresa. Essa aqui? Olha, essa foto está até um pouquinho desfigurada, mas é de Arrimel e Berlim, O Céu sobre Berlim. Vocês viram o filme do Wim Wenders? É um filme do Wim Wenders que se chama O Céu sobre Berlim, inclusive é um filme que me marcou bastante porque ele foi feito em 87 e eu havia estado aqui como eu mencionei em 87 em Berlim. Voltei a São Paulo, teve o Festival de Cinema em São Paulo e o filme foi lançado lá. Foi maravilhoso. Na verdade, isso é uma foto que eu tirei aqui durante a pandemia. É no campo, no parque, aqui do lado de casa, o parque de Tempelhof. Isso é importante para nós entendermos um pouco desse contexto da história e da evolução alemã. Uma foto tirada no antigo aeroporto de Tempelhof, que é um aeroporto extremamente central e que foi transformado em um parque público. E durante a época do lockdown, aqui a gente podia sair para a rua, isso fica a 100 metros da minha casa, eu andava assim todos os dias 12 quilômetros nesse parque. Mas é importante mencionar o que é esse Tempelhof. Esse aeroporto, quando ele foi construído plenamente, ele passou por várias passas. O início, a primeira inauguração foi na década de 20 depois dele foi sendo ampliado. Quando ele estava pronto, ele foi em extensão o maior prédio do mundo por dois anos. E justamente nesse aeroporto, a expansão maior dele aconteceu durante o período nazista. Tinha essa, no teto dele foi construída uma tribuna que nunca foi usada, que era idealizada para depois, se a Alemanha ganhasse a guerra, que as pessoas fossem nessa tribuna e vissem os índios desfiles maravilhosos. Mas isso não aconteceu, por sorte. É um aeroporto que esteve em funcionamento até 2008. A partir de 2010, ele abriu como parque a área de pouso. E o prédio é lindo. E o prédio teve muitas funções. O prédio, depois que ele foi fechado, já foi sede da Feira de Arte de Berlim, já foi sede da Feira de Moda. Inclusive, tivemos Feira de Arte de Berlim, que inaugurou novamente semana passada e foi justamente aí. Mas também foi o campo, o espaço que nós recolhemos refugiados da Síria. Então, esse mesmo espaço, onde que era o hangar do aeroporto, que já foi sede de feiras de arte, moda e tal, ficaram na época do auge. Tivemos aí 2.500 refugiados da Síria. Inclusive, o Karim Anu, cineasta brasileiro que vive aqui em Berlim, fez um filme também super bacana sobre esse período. Inclusive, ele acompanhou o protagonista principal do filme dele a um desses refugiados. Então, quer dizer, esse Tempelhof é um símbolo muito importante dessas transformações todas históricas, de um contexto em mutação, acompanhando a nossa evolução. E fica aqui, assim, do lado de casa, a minha praia. E aqui, sua quarta imagem. Olha, essa foto eu tirei ontem. Já estava um céu meio nublado. Nós estamos nesse período em que, mundialmente, todo o contexto de arte, todo o contexto cultural tem que ser repensado. Essa é uma imagem da entrada do clube Bergheim. Você brincou, né, que eu estava com o fone parecendo uma DJ, mas eu sou muito suspeita. esse é o clube Bergheim, um dos clubes tecno mais, assim, clubesados de Berlim. Vou abrir, então, um pouco de sexta-feira para eu falar um pouco da minha vida cluber. Não, porque eu sempre adorei a questão de clubes. Imagina, quando eu morava em São Paulo, eu comecei cedo, eu ia, assim, na Matinê da Tamatete, depois eu ia para o Rose Bombom, depois o Madame Satana. Em 87, quando eu cheguei em Berlim, aquela passagem curta de dois meses para aprender alemão, gente, eu frequentava os clubes, era Trash, Jungle, todos os outros que eram frequentados também pelo Baby de Ball e Iggy Pop. Daí eu estava em Berlim quando caiu o muro, o primeiro movimento tecno, a primeira Love Parade, eu estava presente de bicicleta e tal. E isso aqui é o Bergheim, o clube, que, então, está fechado e foi inaugurado agora uma exposição de arte contemporânea, se chama Estúdio Berlim, organizada pelo Boros, que é um dos colecionadores, que, inclusive, tem uma fundação, ele tem parte do acervo dele aqui em Berlim, em um bonca. Esse prédio, assim, por fora, não dá para ver muito, eu escolhi mais para mostrar esse céu e o cinzento, assim, que representa um pouco a nossa atualidade. É um prédio um tanto quanto classicista, mas na parte de dentro ele realmente era um lugar que se produzia energia, bem industrial, e lá se abriu uma exposição com, semana passada, que foi o Gallery Week aqui, com mais de cem artistas participantes. Essa frase, Morgan ist die Frage, amanhã é a pergunta, ou a pergunta é amanhã, que é um trabalho do Rickrit. Tirayana, que vive aqui em Berlim, então justamente essa questão, o que é o amanhã? Mas o amanhã, eu gostaria de citar para a gente fechar um pouco, o amanhã, ele não existe sem o hoje, não existe sem o ontem. Então, nós estamos todos naquele processo de reestruturação, reformulação de uma nova vivência. Talvez nessa pausa, quando nós estivermos obrigatória agora, eu sou, em princípio, uma pessoa bastante otimista, eu acho que há de ser produtivo. Infelizmente, com sofrimentos para muitas pessoas, isso a gente não queria, não quer nunca, e são sempre os mesmos que vão sofrer e tal, consequências de todos esses desfechos que nós estamos vivendo atualmente, mas eu prefiro ser otimista e achar que vai ser bom depois dessa fase, que nós temos que nos reformular. E, por exemplo, o que está acontecendo com essa nova exposição é que, na verdade, convidaram artistas berlinenses que vivem em Berlim para mostrar a produção deles nesse período de pandemia, para realmente ter uma utilização nesse espaço do clube. É mais ou menos como era na década de 90, quando caiu o muro, que era aquela apropriação, nós estamos quase que voltando àquilo, é como um revival daquilo, mas só que não é a década de 90, passou muita coisa, tem uma outra bagagem, mas quando nós falamos assim, amanhã é a questão, o Hamborgens de Fraga amanhã é a questão, mas esse amanhã ele é baseado no hoje e no ontem, então nós temos que ser consequentes o suficiente para criar esse traçado, então se hoje nós falamos um pouco desse meu percurso, eu acho que é isso, você ser consequente, você ter uma meta, você enxergar caminhos, eles podem ser inusitados, mas é você continuar e não tem atalho, essa é a questão, você tem que continuar. e essa é a questão, amanhã é outro dia, mas vamos lá, vamos agir e reagir, é isso. Ótimo, Tereza, muito bom, e achei que foi muito bom o fato de que você trouxe quatro fotos suas, isso é uma coisa que nenhum curador fez ainda, de compartilhar fotos que eles produziram, na verdade, então acho que foi muito bacana, que também tem uma coisa que acho que é legal, que é esse olhar sempre atento, e esse olhar de mesmo alguém que está em Berlim, que mora aí, que estranha uma paisagem, alguma coisa, e vai lá e tira uma fotografia disso, então acho que foi muito bacana te ouvir, e claro, essa reflexão sobre o amanhã, acho que é a reflexão, acho que até esse canal nasce um pouco dessas inquietações sobre o amanhã, o hoje, o ontem, enfim. Tereza, queria te fazer a nossa pergunta surpresa aqui, acho que com você vai ser meio cruel fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Você está sendo a curadora número 57, que eu entrevisto, e é o que acontece, a cada sete curadores eu mudo a pergunta, então vou debutar essa pergunta contigo. Então a pergunta é, queria que você me falasse uma viagem que você sente que não apenas te marcou profundamente, mas uma viagem que você sente que fez você mudar, digamos assim, como curadora. Mas essa pergunta é muito fácil, eu já tinha ensaiado a resposta para todas as outras perguntas que você fez, agora você tem essa pergunta super fácil, as outras eu já tinha ensaiado, mas essa é muito fácil. Sabe qual foi a viagem? A viagem que eu fiz em 87 para Berlim, a primeira viagem. E se você quer saber, era a primeira vez que eu estava andando de avião. Peguei meu primeiro avião diretamente, São Paulo, claro, com uma escala, mas para Berlim, foi essa a viagem, isso é fácil. Não, aliás, a viagem continua, né? É uma viagem, né? A trip, né? É a viagem, até hoje. Hoje vai continuar sendo, né? Tudo que acontece é a extensão dela, né? Tudo que acontece, mais ou menos, são os tentáculos dessa uma. viagem. Você acha que foi a sua viagem mais acertada, digamos assim? Sem dúvida. Que bom, maravilha. Tereza, queria te agradecer muito pelo tempo, pela disponibilidade, pelo interesse. Queria dizer muito que é muito bacana ouvir mais sobre a sua trajetória. Como você falou, a gente não se conhece pessoalmente, acho que também tem muito a ver com o fato, claro, que você mora aí em Berlim, eu moro aqui no Rio, mas é claro que eu acompanho os seus projetos, visitei muitas coisas e é muito bom ouvir sobre essas experiências fora do Brasil e também sobre essa gana sua, assim, de correr atrás, de ir para a universidade, de ir para aí e de construir esse percurso, assim, ao seu modo. Então, te agradeço muito, acho também, claro, a gente é de gerações diferentes, então, queria dizer uma coisa, tenho falado para vários curadores, gerações anteriores à minha, que eu acho que é devido a percursos como o seu também, que a gente está aqui fazendo curadoria hoje em dia, né? Então, só isso, para expressar a minha admiração, te agradecer muito e dizer que, claro, que eu fico curioso com os próximos passos, como você falou aí, tem muita coisa por ser feita e muitas novas viagens por fazer também. Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com Tereza de Arruda, curadora, que no momento vive em Berlim, na Alemanha, então, caso seja a sua primeira entrevista aqui no canal, fico convidado para vocês verem outras entrevistas. Nesse momento, devem ter dezenas curadoras com diferentes histórias, trajetórias, desejos, lembranças, viagens, enfim, um pouco. Mas agradeço a sua presença virtual e até a próxima.